A gente começou ali com uma fotografia legal, assim, foi tudo feito dentro de casa, eu derrubei as cortinas que tinha, tipo essa cortina tradicional que tem na sala de casa. Derrubei e botei um fundo verde e a gente percebeu que a gente não sabia absolutamente nada de branding, de posicionamento de marca e direção de arte. E aí a gente sentou com uma pessoa abençoada, que é a irmã do meu sócio atual, e ela foi a nossa primeira diretora de arte. Então, foi um ponto de inflexão ali, que ela sentou a gente num café em Botafogo e falou, cara, vocês não fazem a mínima ideia do que vocês estão fazendo. E aí deu uma breve aula pra gente sobre posicionamento de marca, persona, branding, com quem a gente queria falar. Nessa época a gente já tinha uma preocupação muito forte com o lance do nome, né? Com o Midas Touch. Porque na época... Começou já com o Midas Touch. É, já começou com o Midas Touch. De onde surgiu esse nome? Então, ele na verdade surgiu da necessidade de não ser outra coisa. É, o que eu quero dizer com isso? Eu não entendi essa resposta, mas vamos lá, me explica. Ali na época, a Rai tava chegando muito forte no Rio de Janeiro, era o primeiro contato do pessoal ali com a marca. Então, 2016, 2017, 2018 foi onde o Carioca teve contato com a Rai, que era o expoente ali do Streetwear Nacional e era o case que tava dando certo. Então, não só no Rio, como por todo o Brasil, estavam explodindo diversas marcas novas, que bastava ter quatro letras, cinco letras, qualquer significado que o cara elaborasse ali. E tá na rua. A gente queria fazer o contrário disso. Eu queria começar com um nome que, por si só, ele já tivesse algum significado. Ali, desde o início, isso foi algo que definitivamente foi uma vantagem, a gente já tinha noção de que não adiantava eu só colocar um nome na peça. Eu sabia que eu precisava estipular um significado praquilo. Por ter revendido o Supreme, eu entendi que o que vendia não era o fato de ter Supreme escrito. Não era porque Supreme é legal a palavra. Era porque tinha uma história por trás daquilo, tinha um desejo, tinha uma escassez, tinha uma sensação de pertencimento a uma comunidade. Então, esse Midas Touch já nasceu pra diferenciar a gente. Então, era um nome composto também em inglês, potencialmente viabilizando qualquer internacionalização da marca. E o toque de Midas, ele vem de um mito grego, né? Eu cresci ouvindo as histórias da mitologia grega. Meu pai tinha esse costume de me contar tudo, eu gostava bastante dessas histórias. Então, não o Percy Jackson, tipo assim, realmente as histórias de Cronos comendo os filhos e toda a mitologia grega densa mesmo. E o conto do Midas é, resumidamente, uma fábula simples pra demonstrar que o importante da vida não é o dinheiro, e sim é o amor às pessoas que estão em volta de você. Então, o toque de Midas é uma expressão de que tudo que você encosta vira ouro. Porque esse rei, ele era fissurado com contar as moedas dele, ficar muito nessa de ele conectado com o dinheiro. E com rico eu estou e o meu império está crescendo. E aí ele pede a bênção ali pra que ele receba a dádiva de que tudo que ele encosta vira ouro. E ele eventualmente encosta na filha dele, ela vira ouro, e aí ele percebe que, na verdade, aquilo não é o real valor da vida, né? Então, a marca já nasce com esse significado profundo. E ali a gente levava, inicialmente, o conceito... Inclusive, não sei se... acho que eu escutei essa versão, mas ele morreu porque ele não conseguia comer, né? É, então, tem essas variações, né? Eu vi uma parte dessa versão da história. É porque essas histórias da mitologia grega, muitas das vezes, são usadas pra justificar determinadas coisas. Então, essa história do Midas, ela não só é uma fábula pra passar uma lição de vida, como é um rio ali na Grécia, que tem... Naquela região ali, que fica meio Grécia, é meio confuso. É, as areias, o jeito que o sol bate parece que é dourado. Porque reza a lenda de que quando ele pede pra tirar, pra destransformar a filha dele em ouro, ele banha ela nas águas do rio, e aí por isso as areias ficam douradas. Então, tem todas essas variações da história. E esse lance do toque de Midas é de um cara que tudo que ele toca vira ouro, tudo que ele toca dá certo. Acabou que o mercado financeiro e o mundo dos negócios se apropriou dessa expressão, um pessoal mais coroa. O pessoal da nossa geração não conhece muito a expressão. E ao longo do tempo, a gente foi ressignificando esse conceito. Então, algo que inicialmente, por falta de contato de direção de arte, direção criativa, a gente interpretava de forma muito natural, e queria retratar essa passagem do ouro na estampa, a gente passa a ver em como transmitir essa ideia de maneiras menos literais, sendo que a gente tenha que falar sobre isso de forma direta. Então, hoje, por exemplo, a gente nem fala mais sobre ouro ou esse tipo de coisa. A gente fala muito mais sobre escrever o seu verso no mundo e a coisa que você faz que realmente deixa algum legado pra trás, né? Então, a gente começa a se debruçar mais sobre esse desdobramento aí do conceito. E no começo vocês tinham esse lance ainda de estar muito vinculado a parar do ouro? É, no começo, a gente costuma falar, eu e o meu sócio, o Cirino, que não tá aqui, é que a gente tem cinco anos de marca e dois anos de empresa. No começo, a gente se preocupava muito com o conceito, muito com o que a gente tava comunicando. Nessa época, eu dividia a minha atenção com outras empresas. Então, eu trabalhei em startup, eu prestava serviços de consultoria, prestava serviços de tráfego pago, tinha outros hobbies e coisas que dividiam a minha atenção. E de dois anos pra cá, a gente passou a se dedicar pra Parada como mais um negócio. Então, eu consegui ter a minha atenção 100% exclusiva pra isso. A gente acabou deslocando um pouco dessa parte da atenção pro conceito, mas pra parte do negócio, do comercial, que é o que, de fato, a gente é forte, né? Eu tava comentando contigo antes. Meu sócio, ele é economista, eu sou administrador, ninguém é da moda, né? Apesar de eu ser apaixonado ali pelo streetwear, gostar, me vestir, acompanhar o movimento. A gente tem muita referência, eu gosto muito de cinema e arte também. Mas, no final do dia, eu sou o cara do marketing, ele é o cara da economia e é isso, sabe? Então, você tem dois sócios? É, não, um sócio só. Eu, é o Cirino e ele cuida do financeiro. E eu, que eu cuido do marketing. E o sócio que trabalhava com vídeo? Ele saiu posteriormente, mas ele continua fazendo tudo de vídeo nosso e tudo de audiovisual. Inclusive, ele quase veio pra cá, só que tava viajando a trabalho também. Saiu do quadro societário apenas. É, saiu do quadro societário apenas. Porque, como ele trabalhava desde muito novo, ele abriu uma ampla gama de clientes muito rápido. Então, ele tava fazendo uma boa grana, tava muito bem posicionado e muito feliz. E ele falou, cara, esse aqui é o seu sonho, eu vou deixar contigo. Toma a metade a sua. E a gente é super amigo, ele vive lá em casa. Ele faz todos os vídeos da Midas, ele faz as live shops da Midas. Ele é excelente, é um irmão. Então, não tivemos problemas nesse sentido, mas somos hoje dois sócios. Legal.